Salve, salve, nossa gente brava e forte Nesta luta até a morte em defesa deste chão Vamos todos conduzir nossa bandeira Pro tudo nosso trabalho com esforço e união Com a união vamos lutar, vamos vencer Belém ontem, hoje e sempre, nosso progresso é você Com a união vamos lutar, vamos vencer Belém ontem, hoje e sempre, nosso progresso é você Nosso presente é a glória do passado Que faz lembrar nossos valores culturais Artesanato, cordel e literatura Nossa terra mostra, nossa terra faz Nossas raízes não podemos esquecer Belém ontem, hoje e sempre, nosso progresso é você Nossas raízes não podemos esquecer Belém ontem, hoje e sempre, nosso progresso é você Somos o mastro que ostenta essa bandeira Representando nossa terra, nosso chão Nossa bandeira tem o símbolo que nos lembra A cana de açúcar e o plantio do algodão A marcha do futuro não pode retroceder Belém ontem, hoje e sempre, nosso progresso é você A marcha do futuro não pode retroceder Belém ontem, hoje e sempre, nosso progresso é você Belém ontem, hoje e sempre, nosso progresso é você Belém ontem, hoje e sempre, nosso progresso é você Belém ontem, hoje e sempre, nosso progresso é você Belém ontem, hoje e sempre, nosso progresso é você